Oi meus amores, tudo bom? Olha só quem voltou. E pessoal, hoje um tema vai ser assim, uma coisa que eu criei. Eu não sei se vai ser legal, não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei, por isso que eu tô vindo aqui gravar. Porque assim, quem me acompanha nas redes sociais, que eu vou deixar aqui pra vocês, viu que esses dias eu gravei, eu apresentei o meu TCC1. E desde toda a minha preparação, eu acabava postando muita coisa lá nos stories, né? Quando eu tava fazendo, quando eu tava treinando e tal, perguntava várias dicas aos meus seguidores e muita gente respondia também. Muito obrigada a todo mundo que me ajudou. E então eu comecei, eu não vou mentir, eu comecei a procurar aqui no Youtube, no Insights e tal, dicas de como fazer essa apresentação. Porque eu estava me cagando de medo, né? Aí, não encontrei muita coisa. Encontrava mais assim, vídeos de pessoas apresentando e tal. Não encontrei muita coisa bacana do que eu tava querendo saber, do que eu tava precisando saber. Então eu decidi, eu decidi ontem, na verdade, eu tava editando um vídeo. E aí me veio a ideia de criar uma tag sobre o TCC. E aí eu elaborei 10 perguntas e eu acho assim que vai englobar tudo que eu estava, tudo que, assim, né? Todas as fadas do TCC e o que eu estava com muita dúvida. Vou responder aqui agora, eu vou deixar as perguntinhas aqui embaixo no box de informações. Então se você conhece alguma, se você tem alguma amiga que está passando por isso, que tá no último período ou no penúltimo, que já está fazendo o TCC, quer ajudar ela ou um amigo, pode ser namorado, primo, irmão, tudo, compartilha, manda esse link aqui do vídeo pra ele ou ela. E eu tenho certeza que vai ajudar muito. E também se você é blogueira, se você tem alguma blogueira, assim, que você gosta e tal, que esteja terminando a faculdade, envia pra ela também. Aliás, que esteja terminando nos últimos períodos ou então que já tenha terminado, envia pra ela, pra ela responder que será muito bacana mesmo. Então, a tag contém 10 perguntas. Então, as perguntinhas estão aqui no caderninho e vamos lá começar pra não ficar muito longo, né? Pra variar. Então, primeira pergunta, qual foi o tema do seu TCC e por quê? O tema do meu TCC foi assistência farmacêutica com plantas medicinais. Pra quem não sabe, eu faço farmácia generalista, tô terminando já, tô no último ano. Aqui seis meses eu me formo, graças a Deus. Tô aqui com meu TCC porque o tema é grande. Então, o título dele é o perfil de utilização de plantas medicinais pelos usuários de uma unidade básica de saúde em um município do interior do Piauí, tá? Eu decidi fazer sobre plantas medicinais, fitoterapia, que eu acho bem legal. E eu decidi fazer esse tema porque é uma prática, assim, que ela é utilizada há muito tempo e principalmente pra regiões, pra cidades pequenas e tal. É uma alternativa terapêutica porque é mais barata e tal, relativamente mais barata. Então, tem todo um estudo, só que aí eu achei bem legal porque é uma coisa que eu pretendo atuar na minha cidade quando eu for trabalhar e tal. Se eu for trabalhar lá, né, claro. E, enfim, decidi por causa disso. Então, eu decidi, obviamente, como eu queria assistência farmacêutica, atenção farmacêutica. Só tinha praticamente uma professora, assim, que eu via na faculdade que iria conseguir me orientar da forma que eu pretendia. E aí, eu gostei da minha orientação, ela me orientou bem. Nos últimos tempos, assim, a minha orientadora acabou não me orientando muito, mas acabou que deu certo também. Deu tudo certo, isso é o que vale. Assim, é uma coisa importante porque você tem que escolher um orientador que você saiba que ele vai te auxiliar, sabe? Porque é aquela coisa, é o seu primeiro TCC, você nunca fez, né? É diferente do que fazer um trabalho de faculdade normal. Então, você tá mais ansioso, você tá mais estressado, você tem pouco tempo, relativamente, né, pouco tempo pra fazer as coisas. E aí, se o seu professor tem muito, seu orientador, tem muitos alunos, tem muitos orientandos, vai dificultar um pouco, porque o tempo que ele estiver livre, ele vai ter que se dividir em vários alunos. Então, a primeira dica é você encontrar, assim, primeiro decidir o seu tema, né? E aí, você pega a grade dos professores que você tem e qual deles vai se encaixar naquele tema. Então, eu tenho que primeiro decidir o tema que eu vou fazer pra depois eu vir procurar o professor que melhor se adeque a ele. E se tiver opções de professores, você vê aquele que você tem mais empatia, que você gosta mais, que você se dá melhor, pra poder ser uma coisa bem legal. Porque não tem nada, eu acho, né, que não tem nada mais chato do que você fazer um trabalho por obrigação e acabar não gostando do professor brigando, essas coisas, né? Terceira pergunta. Você fez no tempo certo ou acumulou tudo? Meu amor, acumulei foi tudo. Não indico vocês fazerem isso, não aconselho, porque, minha Nossa Senhora, dá trabalho, dá bastante trabalho. Mas deu certo? Graças a Deus deu certo. Porque é assim, a cadeira do TCC é dividida em A V1 e A V2, certo? Então, pra fazer a nota da V1, tinha que ser entregar em partes do TCC. Aí eu entreguei a primeira parte de boas, a segunda parte eu não entreguei, e quando eu entreguei foi a última. E nesse tempinho eu passei o quê? Um mês, o semestre tem quatro meses, né? Então eu passei, assim, um mês, um mês e meio, sem nem tocar no TCC, eu nem tocava. Aí quando eu me toquei, que tinha que entregar, tipo assim, era uma segunda-feira, e tinha que entregar na outra segunda-feira, eu acho, o TCC completo. Oxe, menino, eu não sei o que foi, não. É porque eu só funciono sob pressão. Fiz tudo, sabe o que é tudo? Tudo, 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 TCC. Aí pronto, eu entreguei a professora. Quarta pergunta. O que você mais sentiu dificuldade em fazer? Com certeza, com certeza, com certeza, sim, com muita certeza, foi a formatação das... Como é o nome? Das referências. É tão tal que eu não consegui fazer e pedi pro meu namorado. Na verdade, praticamente, o meu TCC inteiro, quem formatou foi o Felipe, né? Porque eu sou zero esquerda no outro, não sei nada. E também, assim, mas, assim, em relação à produção, o que eu senti mais diferença foi pra fazer a introdução. Porque, como era o comecinho, sabe, aí eu não tava, assim, com prática das outras coisas, então eu empaquei um pouquinho. Eu acho que o que eu passei mais tempo pra fazer foi a introdução. Como você se preparou para a defesa? Menino, pense na resenha, viu? Como eu preparei? Eu fiz o seguinte. Então, peguei o TCC, esse aqui foi o que eu peguei, o professor, por isso que ele tá encadernado, mas aí eu imprimi um pra mim, porque eu prefiro escrever do que ficar, assim, no computador, sabe? Aí eu imprimi um pra mim e comecei a fazer, assim, ler o trabalho todinho, ler várias vezes o trabalho, tipo assim, muitas vezes mesmo, e fui ver o que era que eu queria que tivesse nos slides. E aí, fazendo esses tópicos do slide, eu voltei a ler o TCC novamente pra falar, pra escrever, pra fazer um resumo sobre o que eu queria falar, sabe? de cada slide, de cada tópico. E aí, quando eu tinha algumas informações, eu ia, pesquisava na internet pra falar melhor, pra explicar um pouco melhor, por exemplo, as RDCs. Eu tinha que ir falando sobre ela e falava um pouco, mas isso aí, na apresentação, eu queria falar um pouquinho mais. Então, eu ia lá na internet, ou na RDC que eu tinha baixado, e pesquisava um pouquinho mais, entendeu? E tudo ia copiando no meu, na minha folhinha de resumo. Quando eu terminou de fazer tudo isso, fui fazer os slides, terminou os slides, comecei a ler várias e várias vezes esse resumo de seis páginas que eu tinha feito. Lendo esse resumo, você acaba pegando muitas dicas, você acaba lembrando de muita coisa. Foi o que me ajudou muito. Depois, na última semana, pra falar a verdade, na última semana, eu fiquei assim, praticamente feita uma louca, na frente do espelho o tempo todo, muita gente ficava tirando onda de mim, porque eu dizia que eu ia ligar a câmera, que foi o que eu fiz. Eu liguei a câmera e fiquei treinando. Fui pra ver como era que eu tava minha desenvoltura, se eu tava gesticulando muito. Liguei a câmera e fui. E foi assim que eu treinei. E também, claro, muito obrigada, quando eu era quatro todos os dias à noite, eu ligava pra meu namorado pelo FaceTime e deixava lá a câmera e ele me vendo e eu apresentando pra ele de boas. E aí ele me dizia o que era que eu tava errando, se eu tava falando muito rápido, essas coisas. Treinei desse jeito. Então, se você tem aí um namorado, chama sua mãe, irmã, tio, qualquer pessoa, um amigo mesmo, pra treinar, porque é muito melhor do que você treinar sozinha, sabe? Seis, como você se saiu na apresentação? Graças a Deus foi tudo bem. Eu tava no início, obviamente, eu fiquei um pouco nervosa, mas depois eu fiquei bem de boas. Mentira, eu não fiquei bem de boas não, porque é muita tensão. Mas eu fiquei mais tranquila. E assim, quando eu comecei, foi muito engraçado, quando eu comecei a falar o primeiro tópico do primeiro slide, eu esqueci como era a continuação. Aí eu parei, respirei fundo, olhei pro slide, olhei pro computador, vi que era a mesma coisa, que não tinha pra onde sair, né, óbvio. Aí eu fui, olhei pra manhinha, que tava assistindo, manhinha no namorado e a minha amiga, que tava perto também. Aí eu olhei, respirei fundo e, meu Deus, me ajuda. Aí fui, continuei e pronto. No finalzinho, minha apresentação foi super rápida, deu o que? Dou 13, 12 minutos por aí. E quando eu vi que já tava acabando e tava em 9 minutos ainda, eu olhei assim, eu que tá porra, não tenho como, não posso ir muito rápido, né? Aí eu fui falando um pouquinho mais devagar, deu os embromejos e tal, mas aí no final deu certo. 7, o que você diria pra quem vai começar a fazer o TCC agora? Eu acho que eu até já respondi em uma das primeiras perguntas que, assim, você decidiu o tema, a primeira coisa que você deve fazer é decidir o tema, né? Isso é óbvio. Mas, você decidiu o tema, procura um professor que você tenha empatia, que você goste, que você sabe, assim, que vai dar certo aquela parceria, porque é realmente isso, parceria, sabe? Não tem como fazer um trabalho desse, de uma importância dessa e você não se dá bem com o professor. Então, é uma dica, assim, primordial, ter essa empatia com o professor, você gostar e também ter consciência que, se você não fizer o seu trabalho, você não vai conseguir apresentar. Eu tenho muito isso. Tem gente que manda as pessoas fazerem o trabalho e apresentar. Beleza, não julgo não, quem faz isso não. mas não tem nada melhor do que você pegar assim o TCC, porque, cara, quando eu pego assim o TCC na mão e vejo que fui eu quem fiz tudo, que eu me preparei, que eu estudei tudo, que eu fiz tudo isso, dá um orgulho tão grande, dá uma sensação tão maravilhosa, assim, que eu não mudaria, sabe? Eu não pagaria pra uma pessoa fazer, não. Na da cabeça, dá. Mas, assim, você só precisa lembrar que você é capaz, você consegue fazer, entendeu? Às vezes por preguiça, por comodidade e tal, você acaba pedindo pra outras pessoas fazerem, mas você é capaz de fazer, você tem que lembrar sempre disso, porque a faculdade é sua, é o seu trabalho, é o seu diploma, é a sua profissão. Então, se você não faz, quando for lá no mercado de trabalho, você vai pedir pra outra pessoa fazer o seu trabalho? Tem jeito que até pede, mas, assim, eu prefiro pensar que não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu consegui, graças a Deus, fazer, agora a luta veio pra fazer o TCC 2, e enfim. Mais uma liga que eu dou é essa, você ter consciência que você é capaz de fazer as coisas e não acabar pedindo as coisas. Oito, dê duas dicas aleatórias para o grande dia. Primeira coisa, assim, que eu vou falar pra o dia da apresentação, é, vá se sentindo bem. Toda vez, quando eu falava a alguém, que no estágio, a pessoal, amigas, assim, que eu tava preocupada com o meu look da apresentação, todo mundo ria, ficava rindo, e eu não tava nem aí. Sabe por quê? Porque eu tenho muito isso pra mim do dia a dia, dia a dia mesmo. Se eu tiver indo agora pro estágio, eu quero ir arrumadinha do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito maquiada sempre, porque é o jeito que eu gosto, é o jeito que eu me sinto bem. Então por que que pra o TCC eu não iria desse jeito? Por que eu não iria me preocupar com o meu look pra o TCC, entendeu? Tipo assim, se eu vou pra uma festa, se eu vou pra, sei lá, pro jantar, pra um evento, qual coisa, eu me preocupo dias antes com o look, porque eu quero tá bonita, eu quero me sentir bonita. E se eu tô me sentindo bonita, eu tô confiante. Eu acho assim, que se eu tivesse ido com qualquer roupa, qualquer coisa, eu iria ficar lá toda tipo, toda acanhada, sabe? Toda assim. E eu não queria isso. Eu não queria demonstrar que eu tava com medo, se bem que eu tava com medo, mas eu não queria demonstrar tanto, tanto assim, na cara, com aquele olhar assim. Então o que é que eu quis? Ir com o look bonito, ir com o look bacana, porque eu sabia que eu ia tirar foto, né? Claro, pra poder postar, isso é óbvio. Que por cima eu vou deixar aqui, viu o Instagram, por aqui, sei lá. O Instagram pra vocês verem lá, algumas fotinhas que eu postei. E eu queria tá me sentindo bonita. Eu não fui muito maquiada, eu fui com maquiagem bem neutra, na verdade eu fui com essa maquiagem, eu acho, acho que até com o batom, só que eu mudei. Cabelo, do jeito que eu sempre gosto, a minha franjinha de boa, aqui, o cabelo onduladinho. Pronto, fui bem assim, bem tranquila. E com o meu look, eu me preocupei em relação a isso, porque eu queria tá com o look legal, porque eu me sinto mais confiante quando eu tô bem arrumada, quando eu tô bem vestida. E se você é desse jeito, tipo eu, que gosta de sair de casa, que gosta de tá sempre bem arrumada, é uma coisa que você é bom, sim, prestar atenção no dia do look. Por quê? Porque o look, a aparência, não é só assim, não é besteira, é autoconfiança. Se eu tô me sentindo bonita, então eu vou tá bem lá na frente, entendeu? Eu penso desse jeito. Tem gente que pensa que isso é frescura, então o problema é de quem pensa assim. E outra dica também, é você chegar cedo. Isso é óbvio? É. Mas assim, outra coisa, confiram muito seu horário, porque assim, lá na faculdade eles colocam uma plaquinha com a sala que você vai apresentar o seu nome e tal, quem é o orientador, essas coisas, né? Pra identificar. E deixar lá no quadro de avisos. Quando eu cheguei, eu não fui na faculdade um dia antes, nem no dia mesmo, eu não fui ver isso, eu só sei que eu tinha marcado o meu horário para as 17 horas, com a minha orientadora, com o professor, com tudo, às 17 horas. Então eu decidi chegar na faculdade às 16h30. Quando eu cheguei na faculdade às 16h30, meu amor, a plaquinha lá estava marcando que a minha apresentação era às 16h30. E isso eu estava no térreo. Eu não tinha forças, eu estava de salto, né? Eu não tinha forças para subir a escada. Eu fiquei tremendo, mais que vara verde. Eu pensei assim, pronto, estou reprovada por atraso. Aí eu já estava imaginando, todo mundo ia tirar o nome comigo, porque eu chego atrasada em todo lugar. Mas aí, quando eu cheguei na sala, não tinha ninguém, estava tudo apagado. Aí eu falei, graças a Deus. Mas em compensação, eu fiquei bem nervosa, por quê? Quando eu liguei o retropositor que eu botei o computador, o slide estava todo assim, todo torto, estava pequenininho demais. A sala estava super suja, que eu fiquei possessa de raiva por causa disso. Toda suja, estava uma bagunça danada. E aí, eu e a manhinha fomos arrumar tudinho, ajeitar, chamei uma pessoa lá para ver se conseguia, pelo menos, deixar alguma coisa lá no retroprojetor para poder ficar menos bagaceira do que o que estava. E aí, quando eu cheguei, graças a Deus, a minha orientadora e os avaliadores chegaram atrasados. Graças a Deus foram eles. Então, como teve esse tempinho, eu acabei ficando mais calma, porque eu fiquei lá tirando foto, sim, fiquei ensaiando, fiquei lendo de novo, fiquei conversando com minha amiga, fiquei conversando com a manhinha, com o Felipe, com tudo. E aí, fui me deixando mais calma. Quando o professor chegava, conversava um pouquinho também. Aí acabou que eu fiquei bem calma por causa disso. Nove, uma coisa bem importante também, mimos da banca. Precisa? Você deu alguma coisa? Você deu o quê? Então, não é que precisa, mas já tem uma tradição, uma certa tradição de dar esses mimos em agradecimento à banca, que foi avaliar o seu projeto, o seu trabalho. Eu dei sim, eu tava preocupada, eu queria dar uma coisa bem legal mesmo, porque eu sou dessas, eu queria dar uma coisa assim, bem, que o professor pensasse logo, lembrasse logo de mim, sabe, ficasse com recordação. Mas o que eu queria era caro. E eu, enfim, né, não dava com dinheiro, não prometi. Mas aí eu dei uma coisinha assim, personalizada, com o meu nome, agradecendo e tal. A frasezinha que eu coloquei no final do trabalho, que é, se você pode sonhar, você pode fazer, que eu adoro essa frase. 10. Qual foi a sua nota de apresentação? Você faria algo diferente? Então, a minha nota não saiu ainda, porque lá no dia eles só dizem se foi aprovado ou não, e a nota ainda não saiu. Porque assim, hoje eu tô gravando é dia 6, e a apresentação foi ontem, dia 5. Então não saiu a nota ainda, mas quando eu liberar esse vídeo, se a nota já tiver saída, eu vou deixar aqui embaixo, tá, no banco de informações, lá na resposta da pergunta 10, eu vou deixar pra vocês. E você faria algo diferente? Não, eu acho que eu não faria algo diferente não. eu, apesar assim de ter acumulado algumas coisas, de ter, enfim, deu tudo certo, porque eu realmente, como eu já falei, eu funciono sob pressão, quando as coisas se sintam mais apertadas, eu consigo fazer as coisas, então, eu não faria diferente, eu acho que se eu tivesse feito com mais tempo e tal, talvez eu tivesse tido mais erros. E aí eu vou fazer todas as correções e tal, pra poder começar a fazer a coleta de dados, aí é outra etapa, e vai ser bem tenso, porque vai ser um desafio, na verdade, pra mim, né, porque eu não tenho muito, assim, muita prática, não tenho muito jeito de conversar com as pessoas, de abordar uma pessoa, pra fazer uma entrevista e tal, e eu vou fazer isso lá na minha cidade, a pesquisa vai ser na minha cidade, óbvio, lá em Marcolândia, e, mas enfim, eu acho que vai ser legal, vai ser bacana pra mim também. E é isso, acabaram as perguntinhas, eu espero muito que vocês tenham gostado, muita gente tava perguntando lá no meu Instagram, perguntando como é que foi, me deu, ai gente, eu agradeço demais, teve tanta gente que, que tava torcendo por mim, que mandaram tantas mensagens, no direct, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tanta gente mandando um monte de mensagem, desejando tua sorte, pedindo, falando assim, dela fica calma, vai dar tudo certo, não sei o que, você consegue, ai muito bom, não tem coisa maior que isso. E quando deu certo, eu fui lá fazer o Snap, né, chegou, tava assim, bem eufórica mesmo, um monte de gente ficou feliz, eu sei que muita gente ficou feliz, porque, eu acho assim, que se fosse falsidade mesmo, as pessoas não iriam se incomodar, e lá no meu Instagram e tal, né, pra poder mandar uma mensagem, e todo mundo que mandou uma mensagem, eu agradeço demais. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu falei, manda esse vídeo aqui, o link desse vídeo aqui pra sua amiga, pra qualquer pessoa que você conheça, que está passando por isso, ou que já passou, e pra ver aqui como é, pra pegar algumas dicas. Espero vocês no próximo vídeo, beijo bem grande, tchau, não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, e contem aí, vocês já apresentaram o TCC, vocês estão se preparando, como é que tá sendo, conta aqui pra mim, que vai ser, eu vou gostar de saber. E também não esquece de dar um joinha, se inscreve aqui no canal, ah, e ativa o sininho, sabe, aquele sininho que fica aqui perto, então ativa ele, porque sempre que tiver vídeo novo, vai aparecer uma notificaçãozinha lá no seu celular, ou no seu computador, que teve vídeo novo, meu aqui, tá bom? Espero muito que tenham gostado, gente, um beijo bem grande, tchau, e até o próximo vídeo.